E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal Você já parou para pensar o porquê as distribuições no Linux são tão ignoradas na parte do DeX? Eu não estou falando na parte dos servidores No mundo corporativo, voltado para servidores O Linux é, de longe, o sistema mais utilizado no mundo Junto com os BSDs também A gente tem os BSDs que são utilizados por grandes empresas Mas o Linux está disparado na frente, nessa parte Na parte do DeX, para usar o comum, para usar como Workstation, no dia a dia Pense num sistema operacional que é pouco utilizado Pensou? Então bota o Linux abaixo disso Então a fatia do mundo Linux na parte do DeX é muito pequena É muito pequena mesmo Se a gente ir para a parte do Android, a gente sabe que é baseado com o kernel Linux Então seria bastante utilizado no mundo mobile Mas a gente está falando de DeX A primeira razão por o Linux não ser tão utilizado É justamente, isso é uma questão histórica O Windows desde lá dos anos 80 Vem instalado nas máquinas Qualquer máquina que a gente vê no mercado Vem com o Windows instalado Normalmente é pirata Porque uma chave do Windows é muito cara Mas eles acabam botando Lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000 A gente teve grandes distribuições que mudaram Revolucionaram o mundo Do Linux que foi, por exemplo, o Ubuntu Eles conseguiram ser um sistema que foi instalado em muitas máquinas Que vinham de fábricas Mas o pessoal acabava trocando Então o que acontece? Vem uma máquina ali nova Com o Linux, o usuário vai tentar baixar, sei lá Um exemplo, tá? Um Teamspeak Eu não sei se tem no Linux aqui, eu nunca usei Mas por exemplo, um Teamspeak Vamos supor que não tenha Vai tentar instalar, não vai conseguir Ele vai falar por que não está indo Vai tentar instalar outra coisa, não vai funcionar Tentar outra, não vai funcionar E ele vai tirar fora, vai botar o Windows Vai achar o sistema um lixo Basicamente é isso O usuário, ele quer o que? Ele quer facilidade Um exemplo que aconteceu comigo foi Que recentemente eu formatei uma máquina Fiz um trabalhinho ali Pô, fazia tempo que eu não fazia isso Formatei uma máquina E a pessoa falou o seguinte Cara Minha máquina está cheia de vírus Eu formatei faz seis meses E minha máquina está cheia de vírus E eu falei Opa Caiu água no meu olho Like pela água no olho E o que a pessoa Eu sugeri para a pessoa Começar uma distribuição Linux Eu expliquei como funcionava o sistema operacional Que era Menos sucessivo A vírus Era difícil pegar vírus Justamente porque Era de código aberto Eu expliquei assim Mais ou menos por cima Ele falou Não, vamos instalar Então eu peguei os principais softwares Eu fiz uma Uma análise dele ali Anotei o que ele usava E aí eu Instalei Alternativas Por exemplo O Office Eu botei O LibreOffice Ele usava o Google Chrome Eu botei o Firefox E o Chromium Então eu usei Algumas alternativas Ali para ele Peguei um aplicativo Do WhatsApp Instalei na própria máquina E deixei Chilling Gen Levei para ele Ele tentou instalar Algumas coisas Não conseguiu Ele disse que foi lá Em alguns sites Da internet No Google Não conseguiu instalar Alguns aplicativos Alguns programas E ele acabou desistindo E pediu para mim Reinstalar o sistema E botar um Windows Então basicamente Ele viu Uma barreira Então como eu falei O usuário quer facilidade Ele não quer ter barreiras Eu sei que no mundo Linux Muitas pessoas são técnicas Pessoas gostam de ler Gostam de resolver problemas A maioria Essas pessoas aí Que usuários comuns Do Windows Eles não querem Enferitar problemas Basicamente é isso Não querem ler Se tem um problema Eles não querem ler É uma barreira para eles Então esse é um dos motivos Falta muito ainda Falta muito mesmo Para a gente ter distribuições No Linux Que são realmente fáceis São fáceis Tem muitas distribuições Linux que são fáceis Sim Tem Mas se comparar com o Windows Ainda está um pouco difícil Então tem algumas coisas Para melhorar Tem muitas coisas Para melhorar na verdade E eu creio o seguinte Eu creio que um dia A gente vai ter o nosso lugar Ao só e vai crescer A gente vai ser Um pouco maior Até com o Mac A gente talvez seja Mas tem que esperar Esse dia acontecer E vai acontecer Como os aplicativos Por exemplo Telegram É uma alternativa Ao WhatsApp Quando o WhatsApp cai O Telegram bomba A gente pode Pode ser que aconteça Isso com o Linux Dá um pau no Windows O pessoal vem para o Linux Para testar E muitos desses usuários Vão ficar E outro motivo Também É que os computadores De Dex Na parte de Dex São caírem de desuso A gente tem hoje Os celulares inteligentes Os smartphones Eles fazem Tudo Que um computador Normal faz E muito mais Inclusive jogos A gente tem Celulares aí Que são Muito fortes Então os computadores Sim Na parte de Dex Só caiu Em desuso Muito Em desuso Se a gente Comparar Com os anos 90 2000 Os computadores Eram mais baratos A gente vai ver Que caiu Muito em desuso Muito mesmo Então é isso Né Então basicamente Então basicamente É isso Espero realmente Que um dia A gente tenha Um lugar no sol O que você pode apontar Também O que eu posso ter esquecido Fale aí nos comentários Eu queria falar também O seguinte Para você galera Meus adesivos Estão à venda Slackjef.com.br Você pode vir aqui A minha lojinha E tem o meu kit De adesivos Aqui Três adesivos Para um valor simbólico Você vai estar me ajudando Muito Com esses meus adesivos Aqui Ok Espero a sua colaboração Até o próximo vídeo E se inscreva aí no canal